Fala aí, ô Gataê, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é José, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me segue nas redes sociais, links na descrição. Me segue lá no Instagram, Facebook, Twitter e também no TikTok. No TikTok eu coloco vídeos curtinhos lá, só por diversão mesmo. Outra coisa, no Instagram é onde vocês selecionam os games que vêm aqui pro canal. Então eu sempre estou fazendo uma enquete no Stories e estamos chegando ao fim dessa série aí, né, de Resident Evil Revelations 1, né. Provavelmente vai vir o 2, provavelmente outros games aí, mas são vocês que escolhem, ok? Então me segue lá, vamos pro game! Resident Evil Revelations Capítulo 12 A rainha está morta, faleceu! A rainha está morta, faleceu! Exatamente, nós temos uma responsabilidade de ver essa missão de verdade. O'Brien, fora! Tu tem cara de que é merdeiro, O'Brien. É o'Brien? Acho que é. De onde que eu tirei o'Neal, velho? FBC, todos se liberam! A FBC invadiu a BSA? Os brasileiros são com o tempo. Nós estamos passando a agora. A BSA está aqui por parte da direita supervisão do FBC. Clive R. O'Brien. Você está dentro da pesquisa por colaborar com a organização da terrorista Beltero. Ah, aquele xizão lá, você é a nossa única esperança. Aqui está. As restantes da Terra Grigia e da Queen Dido. Aprocando ponto de deslizamento. Tem coragem Queen Dido Não é Dildo não, gente É Dido Beleza Oi Ah, tá Gira, gira, gira Gira, 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 gira Gira, gira, gira Ah Moneção da escopeta Opa Olha só a coralzinha vermelha Moneção Vamos dar uma olhada aí pelo redor, né Agora ela tem Máscara de gás infinito Máscara de gás, máscara de ar infinito Nossa, um cortador a laser, mano Orra Olha a verdade Tava solto aquilo ali, né Oxi Eles virem de aqui Isso explica por que Morgan cortou a área Olha só Enfia a mão na boca do bichão aí O Dio Vai lá porque você é Você é quem é Enfia a mão na boca Olha a tona dele Ah não Pensei que ela ia enfiar a mão na boca do bicho Que nem ela fez da última vez Olha o tubarãozinho ali fora Tubarão Tubarão Peça dourada Caixa de peça rara Pelo menos ele morreu, mano Não, Dio Não Não Eita, caralho Vamos pro lado contrário Munição Munição Uhul Maleta de munição de fuzil Vamos pegar mais munição então É isso É isso E não dá pra usar a metralhadora aqui embaixo Fudeu Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá É um bloco elétrico. Eu espero que o poder de emergência ainda funciona. Os direitos estão todos fechados. Eu vou fixar eles. Ok. Eu vou ver se eu posso conseguir o poder. Opa! Tá ali. Beleza, mas tá trancada ali a passagem. Morri! 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 É, você morreu. Beleza, vamos ver aqui. Ele vem... Ah, passou pra lá? Vamos vazar. Vai, vai, Jill. Jill, Jill, vai. Vai, Jill. Força, Jill. Rápido, Jill. Jill, rápido, senão você vira lanchinho. Ai, caramba, tem outra aqui. Ah, mas está morto. Ah, por aqui. Por ali, ó. Ó. Granada! Ah, essas granadas dá pra usar até debaixo d'água. Ai, ai, ai! Oxe! Como assim, gente? Tô num ciclo infinito... Ah, não, não. É outro lugar aqui, tá. Olha só. Dá uma volta. Nunca. Munição, beleza. Vamos aqui ativar o... Não, não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá, gesh. Vou lá. Não. Não. Pode. Pó. Não. Eu posso matar ele com a granada Mas não Deixa ele passar, assim que ele passar eu vou Passou? Passou Vai, Gil Vai, Gil, senão vira lanchinho Isso aí Só foi por pouco Munição Pra que tanta munição? Pra riba Ah, a munição vai ser pra agora Abriu! Mas nós estamos em fevereiro Que piada bosta Cê é doido? Eita Cê é doido? Ainda existe ar Acho meio difícil, mas tudo bem Se cê está falando que existe, existe, né? O que é isso? Ele não foi morto por muito tempo Está morto há pouco tempo FDBC Tem alguma coisa na mão dele Então vamos investigar Gravador Gravador Eles não estavam sentindo Esperando para a morte Para vir para eles Quando o FDBC chegou Eles estavam esperando por nós Mesmo que o Tero Grigio Estava um ano Há um ano Está ok Acabamos de chegar, né? Vamos pegar aqui Ah, que maravilha Beleza Vai pegando bastante munição Escureceu do nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Munição, beleza. Selecção vai entrar. 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 O maluco é maluco, maluco O que que é? Vai se transformar num cachorrão? E não é que vai? É isso aí, fim do episódio Fim desse episódio, não, não Só mais uma parte dele, né É isso aí, Alcatel, deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho, me segue nas redes sociais Links na descrição, valeu? É isso aí Segue lá no Instagram No Instagram é onde eu faço a enquete Onde vocês escolhem o game pro canal Valeu? Então é isso aí, falou Até mais